Com uma paixão familiar, o amor bonequeiro resistiu a partida do saudoso e genial artista Beto Bittencourt pelas mãos da escritora e ativista cultural Joana Bittencourt. A perpetuação dessa artesania, que já data de mais de 3 mil anos, tem como função a comunicação, a representatividade cultural dos povos e, sobretudo, a promoção da diversão e da alegria. A exposição Brincadeiras do Maranhão representa um recorte do imenso universo que permeia a cultura de nosso Estado, através de bonecos criados e restaurados na Companhia de Artes Beto Bittencourt, na técnica de papel machê, vestidos e ornamentados para uma nova função além da original arte teatral. Um novo olhar através da apreciação estética, como objeto artístico que simboliza, além das brincadeiras e festejos aos quais representam, a sua verdadeira função, que é a animação, a vida simulada. O preciosismo dos detalhes dos bonecos da exposição advém de um longo período de isolamento social ao qual toda a humanidade vem a passar e que a artista Joana Bittencourt aproveitou para dar vazão ao seu projeto museal que há anos vem construindo. Em seu lampejo criativo, essa artista percebeu que se a arte deve estar onde o povo está e se hoje as redes sociais são os caminhos possíveis desses encontros, a exposição de bonecos também deveria ganhar esse espaço com uma proposta artística expositiva. Brincadeiras do Maranhão é originalmente uma exposição física localizada no bairro da Coama, sede da Sociedade Artística e Cultural Beto Bittencourt, em São Luís, no estado do Maranhão. Mas se propõe, nesse momento, a ser apresentado ao público no formato online, para democratizar o acesso e oportunizar aos internautas a fruição e conhecimento das várias faces de nossa cultura, via esses objetos simbólicos. Existe nesse acervo expositivo, três temas culturais representados. Bumba meu boi, em vários sotaques, como vaqueiro, amo, brincantes, índios e índias, caboclo de pena e o próprio boi. O tambor de viola e suas coreiras, tambores e tamboseiros. Por fim, festa do Divino Espírito Santo, com imperador e imperatriz, caixeiras e bandeiras, mordomos, a coroa, a bomba, o mastro e outros simbolismos que compõem o conjunto dessa festa religiosa sincrética. Música